Bom, crianças, a tia veio hoje aqui nesse vídeo para a gente fazer a correção da atividade de português, ok? Bom, vocês receberam esse arquivo aqui, certo? Com a atividade de substantivos coletivos, abstratos e concretos, certo? Vamos começar a correção então, aqui começa assim, substantivos concretos e abstratos, leia a frase abaixo, que bebê lindo, a palavra bebê é um substantivo concreto, indica um ser, entendemos então que substantivos concretos são aqueles que indicam seres do mundo real ou imaginário, que existem independente de outros, né? E a gente tem uns exemplos aqui, crianças, família, bebê, filho, maçã, já os substantivos abstratos são aqueles que indicam sentimentos, qualidades, ações, estados, sensações e eles dependem do concreto para existir, tá? Então, por exemplo, vida, amor, amizade, esperança, saudade, medo, né? Por exemplo, medo, o medo só existe se alguém sentir a vida, só tem se alguém estiver vivendo, estiver vivo, né? É isso. Então, vamos começar a correção. Número 1, relacione as palavras à sua classificação. Então, 1 para substantivo abstrato e 2 para substantivo concreto. Então, a gente tem a palavra livro, livro, substantivo concreto ou abstrato? Concreto, número 2. Óculos, concreto, número 2. Alegria, número 1, substantivo abstrato. Cadeira, número 2, substantivo concreto. Amor, número 1. Verdade, 1 novamente, substantivo abstrato. Porta, 2. Saudade, 1. Sapato, 2. E esperança, 1. Então, a ordem ficou. Primeira coluna, 2, 2, 1, 2, 1. Segunda coluna, 1, 2, 1, 2, 1. Ok? Número 2. Complete com o substantivo abstrato correspondente. Quem é paciente tem paciência. Quem é belo tem beleza. Quem é bondoso tem bondade. E quem é corajoso tem coragem. Então, aí, no número 2, nós completamos com as palavras paciência, beleza, bondade e coragem. Ok? Número 3. Circule os substantivos abstratos nas frases. Comprei meu vestido com alegria. Vai circular a palavra alegria. O menino tinha o coração cheio de tristeza. Vai circular a palavra tristeza. Ele teve coragem de falar ao microfone. Vai circular a palavra coragem. E tenho a esperança de ver um filme hoje. Vai circular a palavra esperança. Então, aí, no número 3, nós circulamos alegria, tristeza, coragem e esperança. Vamos, então, para os substantivos coletivos. Aqui está assim. Leia as frases abaixo. Um elefante, uns elefantes, uma manada. Manada é o coletivo de elefantes, pois indica um conjunto de elefantes. Substantivo coletivo é a palavra que, mesmo estando no singular, indica um conjunto ou coleção de pessoas, animais, plantas ou coisas. Ok? E aqui, a gente tem uma observação de algumas palavras que também são consideradas substantivos coletivos. Então, dezena, dúzia, ano, século, bananal, cafezal, são exemplos de substantivos coletivos também. Número 1. Reescreva as frases, substituindo as expressões destacadas por um substantivo coletivo. Faça as alterações na frase, se for necessário. Letra A. No quintal da casa, há muitas árvores frutíferas. Como é que vai ficar? No quintal da casa, há um pomar. Letra B. Vi muitas abelhas. Como é que fica? Vi um enxame. C. Os músicos tocaram muito bem. Vai ficar? A banda tocou muito bem. Letra D. Os ladrões fugiram a pé. Vai ficar como? A quadrilha fugiu a pé. Prestem atenção que em todas essas frases nós precisamos fazer algumas alterações. Porque o substantivo coletivo está sempre no singular. Então, a gente precisa ajustar algumas coisinhas. Ok? Número 2. Crie uma frase com o coletivo D. Aí a gente tem ovelhas, jogadores, porcos e livros. Então, aqui a tia não vai falar uma frase. Eu só vou dizer qual é a palavra, qual é o coletivo e vocês vão ver se está certo aí na frase de vocês. Ok? Então, vamos lá. O coletivo de ovelhas é... O coletivo de jogadores é time. O de porcos é vara. E o de livros, biblioteca. Então, na frase de vocês tem que ter essas palavras. Uma frase para rebanho. Uma frase para time. Uma frase para vara. E uma frase para biblioteca. Ok? Lembrando que essa atividade vocês podem enviar a foto para a tia lá pelo Instagram. Tá bom? Arroba prof.raquelsagrado. Tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.